Porque o ovo embaixo está solto, né? Então a gente precisa tirar isso daqui, porque o ovo perfeito Ele não quer vir aqui Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço Muitas das vezes o meu almoço aqui no sítio, né? É um almoço muito rápido e simples Para quem está cuidando de horta Cuidando da criação E não tem tempo de fazer um almoço Ou às vezes eu faço a comida antes, às vezes não dá tempo E hoje foi um dia desses que não deu tempo Então eu decidi mostrar para vocês como fazer Uma comida rápida e fácil e que dê sustância, né? Porque a gente precisa Quem trabalha na roça, por exemplo, precisa estar forte Para aguentar a labuta Então vem comigo que agora eu vou te ensinar esse prato Que é super fácil, rápido Você vai fazer isso aí na sua casa rapidinho Mas isso não é só para quem mora na roça, tá? É para qualquer pessoa Para você que está aí que não fez a comida que não deu tempo, né? Então vamos para o vídeo que você vai amar essa gostosura Vem comigo Então pessoal, agora vamos para o vídeo da nossa receita, né? Nós iremos utilizar uma frigideira com fogo baixo Aí agora a gente vai colocar Pode ser margarina ou manteiga, tanto faz Ou um ou outro Não precisa ser só margarina ou só manteiga Porque tem algumas receitas que a gente vê por aí Que diz, ah, só presta se for com margarina Só presta se for com manteiga, né? Não, essa receita aqui funciona Tanto com margarina quanto com manteiga Então aí a gente vai derreter a manteiga E... Tem gente que pode fazer com óleo também Pode fazer com banha de porco Pode fazer com qualquer coisa aí Eu acho que eu botei muita manteiga aqui, viu? Acho que eu vou tirar um pouquinho essa que não derreteu ainda Acho que eu botei muita Sou um pouco exagerado às vezes, mas... Nada demais Então, porque aqui eu preciso untar bem, né? Então você pode... Até óleo também, se não tiver manteiga em casa Você pode fazer isso também Mas a manteiga, a margarina vai dar um sabor melhor Do que com óleo, né? O que é que nós vamos colocar aqui agora? São três ingredientes, né? A gente vai colocar o principal Que são três ovos Um ovo estourou, mas tudo bem Eu poderia já fazer aqui também Mas aí pra ficar mais rápido Pra mostrar a receita pra vocês Eu decidi fazer assim Então pronto Agora nós colocamos aqui três ovos E vamos esperar Vou aumentar um pouquinho o fogo Que é pra ele ir um pouquinho mais rápido Pra ele dourar um pouquinho mais rápido Mas não precisa de fogo muito alto Aqui a gente quer um fogo baixo mesmo Pra andar Pra... Pra... Pra gente não ter que estar Pra que doure bem embaixo, né? É isso que eu quis dizer Mas olha, como o ovo já vai ficando bonito, né? Ovo de capoeira é outra coisa, né? Não é ovo de granja aqui É ovo de galinha de capoeira Que a gente já pega no terreiro Olha aí, olha Olha como fica a cor dele Olha Vermelhinho, né? Ovo de granja é branco Se você quiser também Você pode bater os ovos antes, né? E colocar aqui Mas eu gosto assim de comer Desse jeito Mas é uma receita super fácil Rápida E eu volto já Quando os ovos estiverem no ponto Então, voltei, pessoal Aqui já tá na hora Da gente fazer o outro passo, né? Olha Eu já Eu passei a colher assim Ao redor do ovo todo Aí ele soltou, né? Você vê ele fica soltinho Olha o que nós vamos fazer agora aqui Virar esse ovo Não é fácil Mas também não é muito difícil Você coloca a colher assim, né? Pega aquele ovo principal e olha Pronto Tá feito aí Você não vai virar mais aqui Aí agora Nós vamos pro segundo ingrediente Que pode ser Esse que eu vou colocar aqui Mas você pode fazer com outro também Eu tinha um frango temperado Aqui na geladeira Então eu vou colocar ele Mas pode ser calabresa Mortadela Eu faço com tudo isso É só colocar aqui o frango Em cima do ovo Sempre com fogo baixo Viu, pessoal? O fogo tá bem baixinho Fogo baixo Que é pra não Coisar o ovo lá Pra não queimar agora A outra parte do ovo, né? Vou colocar mais um pouquinho De frango Lembrando que Esse daqui é um ingrediente Que São os três ingredientes principais, né? Que só são três ingredientes A manteiga não conta como ingrediente Mas Porque é só pra dourar, né? Mas aqui tá bom já de frango, ó Vou colocar esse daqui E agora o ingrediente que eu mais gosto É o queijo coalho ralado Eu ralo, passo no ralo E pronto Agora eu vou colocar aqui em cima Isso fica bom pra tudo, pessoal Você pode fazer isso pra comer com cuscuz Pra comer com arroz Pra comer qualquer coisa Então agora o que é que eu vou fazer aqui Eu vou colocar um orégano Eu que gosto de orégano, né? Mas se você não gosta de orégano Você não precisa colocar Você pega um pouquinho de orégano Coloca por cima Eu gosto de pizza, essas coisas assim Então eu gosto muito de orégano, né? Então é só Coloca um pouquinho assim Só pra dar um gosto Então é agora Aí a gente sai daqui Pegar uma tampa aqui Peguei uma tampa Aí agora a gente vai fechar Nossa frigideira Por que fechar a frigideira nesse momento? Porque aí vai abafar Lá Olha, tem umas formiguinhas aqui Ele vai abafar lá E vai Voltar Você vai ver como tá no final Daqui a pouco eu volto Quando ele estiver pronto Eu vou mostrar o ponto pra vocês Então, pessoal Esse daqui é o ponto Que a gente deve retirar a tampa Quando o queijo aqui Nas laterais Ele tá ficando douradinho Tá vendo? Então a gente chega nesse ponto Já derreteu o queijo aqui em cima A gente desliga o fogo E vai o que agora? Retirar aqui, ó As laterais Você vai retirando as laterais Pra soltar Porque o ovo embaixo tá solto, né? Porque a gente precisa tirar Isso daqui do fogo perfeito Ele não quer vir Mas ele vai vir Vou tirar ele assim Pra ficar mais E esse vai ser o nosso almoço de hoje Olha, pessoal Como ficou Bem douradinho Tá vendo? O queijo derreteu Já ficou durinho Vai soltando Tá vendo? Aqui é o queijo, né? E aqui embaixo é o ovo Tá perfeito isso daqui Então agora eu vou lá, viu? Tchau! Então, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado Da nossa receita Aqui como a gente faz Essa receita rápida, né? Você pode colocar isso daqui Pode ser uma mistura também, né? Pra você comer com arroz Com feijão Mas também puro vai bom Aqui eu que não sou besta Vou comer Vou colocar uma farinha aqui, né? Porque sertanejo gosta de farinha Então Uma farinha de mandioca, né? Então Vai ser assim Daqui a pouco eu venho com a farinhazinha aqui por cima Vai ficar Muito bom Tchau, pessoal! Valeu! Tchau, tchau!